Olha aí, plena sexta-feira da Semana Santa, né? Aí, essa turma, gente, como eu sempre digo, vamos respeitar. Os caras merecem todo o respeito. Estão aí, cara, recolhendo o lixo, né? Aquela sujeira que o povo faz, quem recolhe são eles, ó. Tirando os copos, os plásticos que as pessoas jogam no chão, nas ruas, nas praças, né? Então tá aí, essa turma que faz esse trabalho. Respeitem esses homens, respeitem, são pais de família, são pessoas que enfrentam chuva, sol, todo dia, toda hora, chegam em casa cansados, né? Pra poder ganhar o pão de cada dia. Por isso mesmo, vamos respeitar essa turma, viu, gente? Vamos respeitar mesmo. Tá vendo aí, ó? Ó lá, ó, ó o tanto de sujeiro que tem ali, ó. Ó, ali tudo é o pessoal que joga, o pessoal que joga no chão, viu? É o pessoal, as pessoas, né, que jogam no chão. Tá aí, aí é ele que vai limpar. Não para, não. Parabéns, turma, tenha respeito, viu? Também o respeito da população, não de todos, mas da maioria, com certeza. Muitos estão na sexta-feira Santa viajando, que interesse direto, e eles estão aí, ó.